Obrigado. O sinal de que saiu daquele lugar É quando você troca As suas vestes Ele diz Olho de alegria Coroa de glória Em vez de luto e cinzas Vestes de louvor Em vez de espírito angustiado Alguma veste que coloca Dentro de você A Bíblia fala que nós despojamos Do velho homem E nós nos revestimos Do novo homem É uma vestimenta Você tira o velho homem O velho homem que não presta O velho homem que não consegue servir a Deus O velho homem que não consegue obedecer a Deus O velho homem que é preso ao pecado Dominado pelo pecado Mas em Cristo Jesus Suas vestes foram mudadas Agora lá para outra veste A veste de nova criatura A veste de novo homem A veste de uma nova natureza Você tem alegria Você tem paz O reino de Deus Não vem comida e bebida Mas injustiça Paz e alegria A rotura E só as suas vestes Têm que mudar No mesmo capítulo Sessenta e um Se você tem um pouco para frente Reciclo dez Ele diz assim Reconsejar e griei Muito no Senhor A minha alma se alegra No meu Deus Porque Ele me cobriu De vestes de salvação E me envolveu Com veste de justiça Como noivo Que se adorna De turbante Como noiva Que se enfeita Com as suas joias Ele diz A justiça de Deus É como veste Você é revestido Deus te imputa Como justo Você não é mais pecador Você é justo Veste-se Veste-se É hora de mudar As suas vestes Diga para o Senhor Faz tempo Que você está com a mesma roupa Você sabe o que acontece Com uma pessoa Que faz tempo Ela está usando a mesma roupa Ela é a mulher Uma pessoa que usa a mesma roupa Faz uma semana Faz duas semanas Faz um mês Faz dois anos Você encontra com ela É um andarilho É só andarilho Na roupa Que usa a mesma roupa Faz anos E se você chegar perto Não está chegando Não está chegando E para o café do celular Você não está com a mesma roupa Mas tem gente Que está vestido Do mesmo jeito Está vestido Com o cara Você está com a mesma roupa Está chegando No ar Mas o Espírito do Senhor Quer se mover sobre você E Ele vai mudar Suas vestes E não dá Que o Espírito Angustiado Camisbate Ele te dá Vestes de louvor Vestes de alegrinha Você vai ficar valendo Da água Agora é meu Deus Mas tem pessoas aqui Que Deus vai mudar Suas vestes Literalmente Literalmente São para a roupa Vai mudar Onde Deus vai te levar Você vai ter que usar Outras roupas Onde o que Deus Vai fazer na tua vida Literalmente Você vai mudar De creches Talvez você vá Para o México E você vai começar A usar roupas Se esticando Talvez você vai te levantar Como médico E agora você usa A roupa de médico Vestes Falam de quatro coisas Vestes falam De quem você é Por isso Deus muda Minhas vestes E Zé Carinhas Ele fala disso Olha só Como eu tiro As vestes De tratos De imundícias De pecado E eu não vou Colocar vestes novas Diante de você Deus muda Nossas vestes Porque Ele fala Ele fala De quem eu sou Agora Eu sou filho amado Justo Diante do pai Ele muda Minhas vestes As vestes Falam De quem você é Como que eu sei Quem é Fulano que tal Pai O surfista O cara está indo Trabalhar Como bombeiro As vestes Denunciam O que ele faz Suas vestes Falam Do que você tem Eu falo Eu falo Gente muito Rico Muito rico Milionário Que tentam Enganar a gente Usando roupas Bem simples Bem simples Porque eles não querem Que as pessoas Sabe o que ele tem Mas mesmo assim Olha o sapato dele O sapato dele Por cima Ele pode estar Assim que nem eu O jeans Com a camisa Assim Para fora Ninguém fala nada Mas se olhar Para o sapato Você vai saber O que ele tem Se não está bem Se está confuso ainda Olha o relógio Quando eu fiz Aniversário De 50 anos Foi uma festa Senta lá Mas foi uma festa Algo que nunca Alguém se viu No Brasil Foi uma festa Minha mulher organizou Minha família toda Beijo Mas foi muita festa E ela decidiu Me honrar E ela me deu Um relógio E abriu A arma E agora Achei que eu sou o ímã E eu não disse Eu sou o ímã E não me trata Eu sou o ímã Se eu te mostrar Minha mansão Eu sou o ímã Fruto de tanto Semeadura Vestes para o que você tem Você tem Toda provisão celestial Por isso que você está vestindo De novas vestes Mas vestes também Fala Para onde você vai Glória a Deus Eu estou indo para um casamento Eu visto outras roupas Eu estou indo para a praia Eu visto outras roupas Vestes Vestes para o que você está indo Estão indo para o lar celestial Tem outra veste aqui dentro Que denuncia Onde eu estou indo Ele falou para o velho Vestes de uma forma Vestes de justiça Vestes de alegria Eu estou indo para as putas Do cordeiro E ainda eu sou o ímã Vocês já podem ver Eu estou indo para a minha família De uma hora Para o olho Eu estou vestido Com o olho bonito Todo mundo quer ver a noiva Não que Não conhecem ela Mas querem ver Como ela está vestida Aí ela Não é escorra Tcham 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 Eu fiquei Bem E olha E ela Diz Eu medir Ela vem vestida Ela arrasa Alguém Não só como eu falei Eu estou ouvindo o sinto Continua ouvindo Suas vestes Vamos lá Me imaginava Uma noite e breve Todo mundo vai levantar E olhar para você As portas vão abrir Tcham 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 não está acreditando mais, mas eu venho declarar, sua onda da roupa vai mudar, e você vai estar assim. O Espírito do Senhor vai se mudar, mover sobre você, e você vai dar de roupa, você vai começar a comprar outras roupas, para caber. Mas eu estou falando de alguém que não imagina que poderia mais, mas Deus vai mover sobre você, e suas vestes vão mudar. Há alguns anos atrás, eu vou tentar começar a terminar. Eu vou contar a noite. Há alguns anos atrás, eu preguei essa mensagem em São José dos Pinhais, em Março, esperar todo ano com eles. Era uma conferência como essa. Eu brigava de manhã, de tarde, de noite, de noite, de noite, de noite, de noite, de noite. Então, o dia, ele foi bastante. No último dia, domingo à noite, hoje você vai pegar sobre as três minutos, não só o dia. Então, tem bastante tempo. E havia uma moça que trabalhava com uma fotografia para postar no site da ideia dele. E ela praticamente estava colada em mim. Ontem, eu ia até a minha serida. E eu ia lá com a mão sobre quem e a gente disse que o santo disse chamaria. Eu ia chamar ela na flor de toda a igreja. Eu disse, Deus manda dizer para você vai ter as três mudanças. Seu nome vai mudar, seu endereço vai mudar e seus vestes vão mudar inteiramente. Naquele ano, não há. Depois eu fui embora. a família dela alguns meses depois foi para gravar para me procurar e me contar. Naquele ano, ninguém dava nada. Ela nem tinha visto ninguém no policiope. Mas um jovem também de repente viu ela. Não disse. Para explicar a história, naquele ano mesmo, não levou tempo. Ela casou-se. Mudou de nome. Esse jovem que casou-se não era nem imaginário. Logo que eles casaram, ele recebeu uma proposta de emprego pela Apple. e mudaram-se para a Europa. Eu ia trabalhar com o escritório da Apple na Europa. Mudaram de endereço. E eles tinham que mudar toda a roupa deles. a família foi perguntar para nós. O senhor não falta a resposta. Eu não sei qual das mudanças. Mas eu faço questão de liberar as outras também. Mas eu estou falando propriamente sobre mudança de investes. Deus está mudando a sua sorte. Salmo de David diz Quando o senhor mudou a minha sorte éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de risco. Na nossa língua de canto diziam-se entre as nações grandes coisas fez o senhor por eles. De fato é grandes coisas fez o senhor por nós. Por isso estamos alegres. Eles vão ver e eles vão falar e não vão te impedir e ainda vão te saudar e vão dizer UAH! Tinha a cabeça em cada seu lado você vai viver. Você vai viver. tem esposa que não acredita nisso no marido. Não acredita mas você vai ver o que Deus vai fazer no seu escudo. Tira para a pessoa e a pessoa olha você vai viver e você vai falar e você vai falar as pessoas vão falando nossa você está sabendo e você está sabendo e não vai falar mal nem o que Deus faz você vai falar diga para a pessoa mas não vai me impedir e ainda vai me saudar mais nada não vai me encerrar não vai me permetiar não vai me impedir não vai me impedir não vai me impedir vamos te dar não vai me impedir Exemplo A primeira vez que eu vou pregar lá Você não pegou? Eu chego lá atrasado Que nem havia aqui Já passou o tempo 50 minutos Deus disse, você vai pegar mudança de indereço Essa é a igreja Não para a pessoa Jesus vai falar mudança de indereço Eu fiz uma igreja Virada bagunça Aqui não é nada para fazer isso Como que eu vou fazer? Não é nada para fazer Eles estavam embarcando ainda Antigo, não tinha esse lugar Eles só tinham terreno Mas eles estavam olhando Porque havia uma proposta De compra E eles tinham a preferência Mas eles não tinham dinheiro suficiente Para comprar aquele barracão E o empresário estava pressionando Para comprar, porque ele queria montar o negócio dele E o dono não estava querendo montar E eu não sabia que eu cheguei no meio E eu não sabia que eu cheguei no meio do mundo E Deus disse, mudança de indereço Fazia todo mundo sair do seu lugar Correr para cá Mudar de indereço Você está mudando? Diga a Deus, está mudando o nosso indereço E eles foram encenando a palavra Deus, está mudando o nosso indereço Depois foi embora Dezembro Lá para o janeiro e fevereiro O dono estava tentando vender E o empresário querendo comprar Então o empresário procurou eles Mas o que vocês precisam Para você sair para eu ficar com isso perto? Nós temos um tempo Há anos que compreendo Mudar o que está E ficar perto da BR Se você não se importar Construir um barco lá para nós Nós mudamos Eu faço Mudar o projeto O empresário constrói o marco Em quatro, cinco meses Na palavra profética Eles estavam mudando de Deus Alguns vão mudar de indereço literal Aquele apatamento, hein? Aquele apatamento, hein?